Olá, meus amigos, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu estou aqui na Luz para o Caminho e eu tenho muito prazer de bater esse papo com você. Nós estamos no meio da nossa campanha do Cada Dia Família. E o número que nós estamos divulgando agora é a importância da sua família, invista na sua família. Eu escrevi 31 mensagens sobre a família, a importância da família, do investimento na família, o papel do marido, o papel da esposa, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, como educar filhos, como cuidar dos filhos. E esse exemplar é feito para que, nesse mês de maio, as igrejas, as empresas, possam fazer a quarta capa com a foto da igreja, com a foto da sua empresa ou com a sua fotografia. E, desta maneira, distribuir esse exemplar para os membros da igreja, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus funcionários. E, desta maneira, nós espalharmos essa literatura por todo o Brasil. A nossa campanha aqui na Luz para o Caminho estaria encerrando-se no dia 28, agora, de março, na terça-feira. Mas nós estamos prorrogando esse prazo por mais uma semana, para que você tenha a oportunidade de encomendar o seu Cada Dia Família. E você, pastor, e você que é membro da igreja, fale aí para o seu pastor. Nós estamos prorrogando essa campanha por mais uma semana, para que você possa encomendar para a sua igreja, para a sua empresa, e fazer uma boa distribuição aí no seu bairro, na sua vizinhança, com seus parentes, com seus amigos, com seus funcionários, lá na sua escola, na sua universidade, onde você trabalha, para que, desta maneira, num tempo em que a família está sendo tão atacada, tão alvejada por dardos inflamados do maligno, armas de grosso calibre contra a família, nós possamos investir na família. Então, ligue aí para 0800-119-105, de 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta. Vou repetir o número, 0800-119-105. Esse número, você ligando, de segunda a sexta, de 8 às 5 horas da tarde, vai ter uma equipe aqui bonita para atender você, para dar todas as dicas para você. E eu tenho certeza que um exemplar desse custa menos do que o menor cafezinho em qualquer lugar do Brasil. E você pode impactar uma vida, impactar uma família com esta literatura. Eu mesmo escrevi esse folheto, e eu tenho a plena convicção de que Deus, na sua bondade e graça, vai usar essa humilde ferramenta para abençoar vidas, para impactar famílias. E você pode ser esse instrumento nas mãos de Deus, para ajudar nesse grande trabalho de evangelização da nossa nação. Então, é para você, pastor, para a sua igreja, para a sua empresa, encomende aí com quarta capa, você pode colocar a fotografia da sua igreja, da sua empresa aqui na quarta capa, e nós enviaremos para qualquer lugar do Brasil, já com fretes incluído. E eu tenho certeza de que você vai nos ajudar a realizar esse grande trabalho de edificação da família brasileira. Então, ligue 0800-119-105, aqui para a LPC, de segunda a sexta. Então, a campanha que encerraria agora, dia 28 de março, estamos prorrogando por mais uma semana, para que você não perca essa oportunidade. Minha gratidão a você, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida, Deus te dê graça, e que vamos juntos dar as mãos, para que nós possamos fazer essa grande cruzada em favor da família brasileira. Minha gratidão a você, Deus abençoe a sua vida,